Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, Japa Jogos fazendo pra vocês mais um novo conteúdo aí e hoje a gente vai estar falando sobre a nossa vinda aqui no Japão e porque a gente também ficou um tempo aí sem gravar né, a gente veio aqui pro Japão e ficou, deu uma parada né, deu uma parada nas gravações e é isso, vamos lá pro vídeo E aí Ramon, como foi pra você a viagem aqui pro Japão? Então, foi até que foi legal, só que não foi tão legal porque dentro do avião, como é que é? Tem banco né, aí não dá pra dormir direito, é tipo o busão, sabe? Tipo isso Ah, e a comida, como é que estava? Ah, a comida estava boa, veio um sorvetinho de cereja também, nossa aquele sorvete era bom E quantas horas foram de viagem Ramon? É, foi aproximadamente 24 horas E o que que você sentiu quando o avião decolou? Ah, eu me senti normal assim, não me senti com medo, nada E você estava animado pra vir pro Japão? Ah, eu estava né, eu estava animado porque nunca vim pro Japão E você gostou quando chegou lá? Eu gostei, só que o menos que eu gostei foi o frio O frio é muito frio, quando eu cheguei já estava muito frio Estava com duas jaquetas mais ou menos E até chegar no apartamento, como que vocês foram pro apartamento? A gente foi de carro, a gente desceu do aeroporto de Tóquio Era Tóquio né, eu acho Tóquio, aí a gente atravessou o Japão, não, não atravessou né Foi lá pra cidade que a gente ia, que é a Tuyuhashi Aí a gente parou em uma casa né Aí a gente começou a morar naquela casa E aí Rafael, e pra você, como é que foi a viagem? Ah, a viagem foi muito legal Dentro do avião também foi muito legal As comidas eu não gostava muito da comida japonesa né, antes Só que agora eu já acostumei porque eu como todo dia na escola E o que que você mais gostou da viagem? Ah, eu gostei quando eu tava lá no avião Por causa que eu vi um monte de filme né Não tinha visto né Aí foi muito legal E quando chegou aqui, o que que você achou? Ah, eu achei bem diferente do Japão, não, do Brasil Aí quando eu cheguei no carro né, eu dormi E é isso Esse foi o vídeo da nossa viagem aqui pro Japão né Se gostaram, deixa um like, se inscreve né E como é que é? Agora a gente vai começar a trazer mais conteúdos diferentes como antes né Pra vocês, que nem jogos né E também mais uns lugares novos aqui pelo Japão também Porque a gente, quando a gente tiver indo pra algum lugar Nós vamos gravar aí e mostrar pra vocês aí né Então esse foi o vídeo aí Espero que tenham gostado e falou E a coca aqui tava 50 reais Nossa Não é nossa, olha isso cara Mãe, pare de gravar Não é um absurdo? É um absurdo Mãe 50 reais Pô, 600ml uma garrafa Mano, é uma facada no peito isso daí cara Não pode Olha o Rafael, adorou a coca Ah, adorou a coca de 50 reais Você que está reclamando da coca aí Do preço da coca aí no Brasil Não reclame, entendeu? Lá no, lá na Alemanha tá pior Falou Tchau 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 Tchau